Carlão, o que você acha do nosso projeto, o projeto do Foto Bruna, essas lives, a gente fazendo essas entrevistas, trazendo pessoas da cidade, que é o projeto Cidade Viva. Bom, pra mim é de extrema importância. Primeiro porque tem a questão da memória, do registro, né? Porque muitas coisas, elas não são registradas em jornais, não são registradas... E muitas vezes que são registradas em jornais, isso se perde, né? Como a gente fala, antigamente a gente tinha um registro de fotos, né? Fazia-se os álbuns de fotos e tudo mais. Hoje os álbuns são mais digitais e tudo mais. Então isso vai se perdendo com o tempo. Quando vocês fazem essas entrevistas, o que acontece? Vocês registram essa memória. E isso daí é de extrema importância porque essas memórias é a cultura da nossa cidade. É a cultura do nosso povo. É a verdadeira cultura popular. Então quando você faz isso, você está resgatando essa cultura, está registrando ela por uma posteriori. Ou seja, além disso que é tão importante, você também traz para as pessoas um momento de prazer, um momento de relembrar as coisas, né? Porque você pega aquelas histórias e vai relembrando e a pessoa se vê naquela situação. Ah, é verdade, isso acontecia mesmo. Então assim, realmente, é cidade viva. Viva de memória e deixar a cidade gostando cada vez mais da sua cidade e tomando aquele sentimento de pertencimento. Isso é importante. Beleza. Isso é maravilhoso. É esse o trabalho. Resumindo tudo o que o Carlão da banda falou. Projeto Cidade Viva na Live Foto Bruna é resgatar memórias, resgatar as pessoas, a importância de cada pessoa que está na cidade. Às vezes você não conhece a pessoa que é seu vizinho. E o trabalho da Live do Foto Bruna é esse. Resgatar a memória das pessoas. E o trabalho da Live Foto Bruna é esse. Resgatar a memória das pessoas.